A gente fala agora de festa, de eventos, olha só gente, vem aí o 13º Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas que vai acontecer agora no próximo mês aqui em Três Lagoas, viu gente? É um evento que promete atrair turistas e movimentar a economia local, além, é claro, de garantir muita diversão para os amantes da pesca e para os que gostam de shows. As inscrições para o Torneio de Pesca Esportiva estão abertas e vão até o final deste mês. Segundo o diretor da PTL, Roger Klebio Jeremias, a expectativa é que mais de 350 equipes participem, totalizando mais de 900 competidores. Nosso Torneio de Pesca, a procura é bem grande devido aos anos, devido ao histórico que a gente tem. Então, assim, esse ano já passa das 150 inscrições, são limitadas, né? E a procura está indo grande, é rápido, o torneio já é agora, no começo do próximo mês. Então, a procura é rápida, a gente é cada vez mais competidores de fora, de outros estados, né? De várias regiões do país vindo prestigiar a gente. O Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas vai acontecer de 2 a 4 de maio, no Balneário Público Municipal. E as atrações principais já estão definidas. Teremos shows com Jades e Jadson e Mariana Fagundes. Isso, o torneio se inicia no dia 2 de maio, né? Na quinta-feira, com a entrega de kits. A partir das 6 horas já está os portões liberados, né? Para o acesso, tem a praça de alimentação, se ano a gente vai fazer uma praça de alimentação bem elaborada, com bastante opções, né? Então, para a família, né? Para todo mundo que quiser ir lá conhecer o evento. Tem bastante estande, dispositores, tem bastante atrações. Tem a loja oficial, né? De equipamentos de pesca, loja bem grande, que vale a pena, tem muito preço bom. E aí, a atração para quinta-feira, para o dia 2, está confirmado já o show do Jades e Jadson, né? Portões abertos, tá? É a programação na quinta-feira, dia 2, para iniciar o evento aí com chave de ouro já, para fazer o negócio bombar mesmo. Aí, na sexta-feira, a gente inicia a partir do meio-dia, com o torneio do desafio do Nelson Nakamura, né? Que é um torneio individual, né? Para cada competidor. Na sexta-feira, a gente tem o show também da Mariana Fagundes, né? Que já está confirmado, o show para toda a população. Entre sexta e sábado, a gente vai ter o show na praça de alimentação, a gente tem as atrações também, que seria Anderson e Claudino, que é locais, né? É, Caraca Moleque, Projeto Nossa Vibe. Entre sexta e sábado, vão ter esses shows na praça de alimentação. E no sábado, a gente ainda está confirmando a atração ainda, vem uma atração muito boa para o sábado também. A premiação, segundo o diretor, passa dos 250 mil reais. São três embarcações, né? Uma lancha, megabed de fibra, duas lanchas de alumínio da Leveforte, são dez motores elétricos, são seis motores de polpa, 15 amarras, mais kits de vara, né? Mais equipamentos de pesca. De acordo com o diretor da PTL, o evento é importante para o fomento do turismo e da economia de Três Lagoas. A economia local tem, num final de semana, né? Gera uma receita muito grande para a cidade, parte de hotelaria, postos, supermercado, conveniência, lanchonetes, padaria, restaurantes. Tudo isso tem um apelo muito grande, né? Que o turismo traz para a cidade, fomenta bem a nossa receita do turismo, que é o principal objetivo do evento, né? Fomentar o comércio local, fomentar a economia local aí, que vem gente muito de fora, hotelaria, tudo isso se movimenta bastante.